Acionei a prefeitura de Curitiba para fazer a reparação e colocar de volta a trava de gol como também a gangorra Isso é uma vergonha Boa noite Boa noite Rafael Crispim Bezerra com vocês Venho aqui dizer a todos que isso é uma vergonha Uma vergonha Uma comunidade com mais de mil casas Aproximadamente 10 casas ao redor de uma praça Permite um vandalismo Levar uma trava de gol E ninguém chama a polícia Ou é muito dorminhoco Ou não tem noção mesmo da vida Boa noite